Vamos sair da missa Você não vai lá comer os docinhos da... Não vou, cara Porque amanhã tem um pacote de aluguel mesmo Hum... Oi? Eu tô tão cansado que eles esperam embaçar primeiro Dá muita atenção Cadê os caras? Hã? É bom descer então, né? Onde eles foram? Mas... Embaçou que vocês estavam montados ou que vocês estavam... É que eu estava com a pacoteca aqui, ó Vocês estavam montados? Estavam com a pacoteca e eu parava aí dentro comendo Aí não pode entrar aqui Não, eu vou largar o ônibus, tá? É que alguém vem falar É, cadê eles? Muito bom, hein?